Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, daqui a pouco vai ser liberado os desafios da oitava semana dessa temporada Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês E se você quiser me ajudar também, com certeza eu ia ficar muito feliz mesmo Se você quisesse colocar o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador da loja Aí só se você quiser né E enfim, o primeiro desafio vai ser para você destruir 3 caixas de maçã e de tomate na feira do pomar Bom, o pomar fica nesse local onde eu estou marcando no mapa É só você pousar ali que ali na frente, onde eu estou mostrando na gameplay de fundo Vocês vão encontrar várias caixas de maçã e também de tomate É só você destruí-las assim como eu estou fazendo que você completa o desafio realmente bem de boas Outro desafio para você atravessar o milharal da fazenda do aço dirigindo um carro Então é só você encontrar um carro, ir nessa fazenda que eu estou marcando aí no mapa E atravessar esse milharal bem curtinho Assim como eu estou fazendo na gameplay de fundo que você completa a missão Para você entregar uma camanete na fazenda da fazendeira Bom, a fazenda da fazendeira é esse local que eu estou marcando na tela Onde tem aquela casa branca, tá ligado? Ali você vai encontrar a fazendeira Então é só você encontrar uma camanete que você encontra com certa facilidade pelo mapa E entregar nesse local assim como eu estou fazendo no vídeo Que você também completa o desafio bem simples Para você causar 250 de dano com pistolas Para você coletar 500 barras de ouro Outro desafio realmente muito fácil Explodir uma bomba de combustível Bom, esse desafio aqui você completa nos postos de gasolina Que você encontra vários aí pelo mapa É só você explodir as bombas, tá ligado? Tirando nelas que você também completa a missão E o último desafio é a época da semana 8 Para você percorrer 3500 metros ao planar Ou seja, utilizando asa delta Outro desafio muito fácil Que você completa bem de boa Somente jogando as partidas Você vai completar sem dificuldade nenhuma Então é isso, mano Se você gostou do vídeo E de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque não custa nada E me ajuda muito E se você quiser me ajudar na loja também Com certeza Eu vou ficar muito grato com a força Que você está dando aqui para o canal Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui